O Diálogos Contemporâneos se realiza aqui em Brasília, no período de 26 de março a 14 de maio. São oito palestras, todas com entrada franca, às terças-feiras, aqui no Teatro dos Bancários, às 19h. Agradecemos a todas e todos que vieram prestigiar o projeto nesta noite. Aguardamos vocês em futuras edições do ciclo de conferências. O ciclo de conferências Diálogos Contemporâneos conta com o apoio do Sindicato dos Bancários, da Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania e do Cine Cultura Liberti Mall. Queremos fazer nesta noite um agradecimento especial aos funcionários do Teatro dos Bancários que estiveram ao nosso lado nesta empreitada de maneira infalível. Toda a nossa gratidão. O projeto é uma realização da Associação dos Amigos do Cinema e da Cultura, com produção executiva de Dulcinea Miranda e direção-geral de Nilson Rodrigues. Esta noite realizamos a oitava e última conferência desta edição dos Diálogos Contemporâneos. Gostaria de apresentar também a nossa intérprete em Libras, Tatiana Elizabeth, que fará a tradução durante toda a exposição. O tema da conferência de hoje é a crônica e o humor na sociedade brasileira. Antes, convidamos para subir ao palco a jornalista, escritora e blogueira, editora do site Socialista Morena, Sinara Menezes, que fará a mediação do debate. E para falar sobre a crônica e o humor na sociedade brasileira, convidamos ao palco o jornalista, escritor, roteirista e tradutor Eduardo Bueno. Eduardo Bueno escreveu A Viagem do Descobrimento, Náufragos, Traficantes e Degredados, e Capitães do Brasil, A Saga dos Primeiros Colonizadores, dentre outros livros. Traduziu mais de 22 obras, entre elas o clássico On the Road, Pé na Estrada. Em seu canal no YouTube, o Buenas Ideias, apresenta vídeos que tratam de temas relacionados à história do Brasil. Convidamos agora para suas palavras de saudação, o diretor-geral do projeto Diálogos Contemporâneos, Nilson Rodrigues. Boa noite a todos, a todas. É para agradecer, nada mais do que isto, porque nós fizemos essa jornada de dois meses de conferências, e nós fizemos essa jornada de dois meses de conferências, muitos que estão aqui vieram, todas ou quase todas, agradecer a presença de vocês, agradecer o apoio do Teatro dos Bancários, do Sindicato dos Bancários e dos conferencistas. Nós abrimos com o Fernando Moraes, falando conosco aqui sobre literatura e crises políticas. E hoje nós vamos encerrar com o Peninha, que vai conversar conosco sobre a crônica e o humor na sociedade brasileira, na literatura brasileira, na história do Brasil. Não só porque ele é um grande historiador, mas porque ele é um sujeito engraçado também. Enfim, é uma alegria, viu, Peninha, ter você aqui conosco, e eu espero que o ano que vem a gente retome o projeto, volte com novos temas, novos escritores. Nós tivemos a oportunidade esse ano de discutir temas muito relevantes, a literatura que vem da periferia, a perspectiva do negro na literatura brasileira, e hoje vamos encerrar com esse tema que eu considero também muito relevante, que é a crônica e o humor na sociedade brasileira. Portanto, meus agradecimentos a todos. Sinara Menezes, obrigado por ter topado colaborar conosco, por estar aqui com a gente também, e obrigado a toda a equipe do Diálogos Contemporâneos, e eu espero que a gente continue debatendo, continue discutindo, buscando encontrar caminhos para o Brasil. Muito obrigado, gente. Agradecemos a Nilson Rodrigues, e passamos agora a condução da conferência para a mediadora desta noite, Sinara Menezes. Olá, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui. Fazia 12 anos que eu não via essa figura. A última vez eu o entrevistei em Porto Alegre para a revista VIP, onde eu trabalhava. E acho muito bacana o tema da palestra dele hoje, que é crônica e humor na sociedade brasileira. Eu acho que a gente está precisando muito de humor e de crônica para poder ultrapassar esse período. Quero agradecer pelo convite. E a gente vai ter a seguinte dinâmica. O Peninha vai falar entre 40 e 60 minutos, e depois a gente vai passar a palavra a vocês para fazer perguntas, que é a parte do debate. Então, com vocês, Eduardo Bueno, o Peninha. Obrigado, boa noite. Prazer estar aqui, na capital. Deixei a minha carteira em Porto Alegre para não ser assaltado. Mas não tinha nada igual mesmo. Então, coitada dela. Juro que eu vou falar mais devagar que o habitual. A dela é você mesmo que eu estou falando. Pessoal que era da minha carteira que eu estava falando. Eu pensei que era humor crônico e não crônica e humor. Não, sabia que era crônica e humor. O Brasil se acha muito engraçadinho. O Brasil se acha um país divertido. O brasileiro se acha um povo alegre. Eu não quero cortar esse barato de vocês, nem do país. Mas, cara, esse não é um país muito engraçado. Nunca foi um país muito engraçado. Sempre foi um país, ao contrário do que, em geral, a gente acha, bem conservador, bem retrógrado. É bom a gente nunca esquecer que o Brasil foi o país que recebeu o maior número de escravos na história da humanidade. Cinco milhões de escravos. Esse país foi feito, foi construído pelo braço escravo, com sangue, suor escravo. E o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Digno do nome, porque lá no meu canal falei isso. E a Mauritânia? Eu digo, pô, a Mauritânia é que vai para a puta. Não, tudo bem, todo respeito à Mauritânia. Inclusive, eu conheço a Mauritânia, é um lugar passando uma situação terrível no momento. Respeito e admiro a Mauritânia. Mas, pô, não dá, não é? Aí é o Império Otomano. É que... Bom, não vou entrar nesse papo, porque a questão não é a escravidão. A questão é que a gente tem uma visão, em geral, de história, de que o Brasil tem uma história mansa e pacífica. E há, inclusive, uma incompreensão daquela expressão O Homem Cordial, do Sérgio Buarque, de Holanda, que a gente tende a acreditar, quem está menos familiarizado com o livro, de que ele se refere a uma suposta cordialidade do brasileiro. Não é isso. O cordial, ele diz que o brasileiro decide, e o português, o luso brasileiro, decide muito mais com o coração, daí que vem o cordial, do que com a razão. Não é bem um elogio, o que ele está fazendo no livro, mas é uma constatação. Agora, é legal, de certa forma, ter abordado esse Homem Cordial, porque o Homem Cordial e o livro no qual ele escreve isso, de 1933, diga 33, e eu te direi Casa Grande, Senzala, te direi Formação Econômica do Brasil, do Caio Prado Júnior, e te direi um tempo em que o Brasil estava preocupado em refletir sobre si mesmo. E aí a gente pensa quais os livros que refletem hoje sobre o Brasil. E aí, quando surgem alguns elogios a mim, não que eu não os mereça, eu mereço muito, inclusive daqui a pouco vou pedir várias salvas de palmas para vocês, ainda não, ainda não. Amanhã, quando vocês vierem na minha peça, tenho certeza que todos virão, ele está baratíssimo, o ingresso é 280 reais, mas o que a gente quer é selecionar o público, não, estou brincando. Quanto é que é o ingresso, minha patroa? 50 pila, não é? É, 50 real, até uns miseráveis que nem vocês podem vir. Eu sei que a maioria aqui só veio porque é grátis. Mas, quando a gente pensa em 1933, essas reflexões, você fica pensando qual foi a última vez que o Brasil refletiu sobre vocês. E, às vezes, eu recebo, voltando ao tema, os merecidos elogios pelo meu canal, pelos meus livros. Mas, cara, francamente, entre eu, o Sérgio Buarque de Holanda, o Gilberto Freire e o Caio Prado Graga, há uma certa diferença. Tá, mas o tema não é esse. O tema é que o Sérgio Buarque escreve, em 1933, e cinco anos antes disso, cinco não, sou ruim de aritmética, sete, em 1926, o Paulo Prado, hoje é um cara esquecido, Paulo Prado foi filho daquela, era membro da família Prado, que foi uma das famílias mais ricas de São Paulo. Inclusive, o próprio Caio Graco Prado era dessa família. A dona Veridiana Prado eram riquíssimos cafeicultores no tempo em que ricos se interessavam por cultura nesse país. E eram mecenas de cultura, investiam em cultura. Não sei se pela lei Junot, pela lei Renot, pela lei... Essas leis de esquerdista aí, né? Graças a Deus estamos acabando com elas. A família Prado, o Paulo Prado, especificamente, foi o cara que investiu na Semana de Arte Moderna de 1922. Até recentemente, nesse meu canal, se vocês não conhecem ainda, chama canal Buenas Ideias, eu falo de episódios sobre a história do Brasil, o Paulo Prado, o cara com a camisa do Grêmio ali, vou ter que beijar. Que homem lindo. O Renato Gaúcho é mais lindo, mas ele é bonito também. Onde eu estava, antes de me interromper? Sim, eu sei onde eu estava. Eu sei, não te mete. Aí o... O Paulo Prado, inclusive, foi o cara que trouxe para o Brasil a versão original do livro do Hans Staden, sabe? Duas viagens ao Brasil. E... deu o dinheiro para a tradução do livro e aí entregou as cópias para Tarsila do Amaral e para o Osvaldo de Andrade. E aí que eles descobriram uma coisa da antropofagia, que ia resultar no manifesto antropofágico. Mas o Paulo Prado, hoje esquecido, não fez apenas isso. Ele escreveu um livro que teve grande, enorme impacto na época, 1926. Ele lançou o livro em dezembro de 1926. Se chamava Retrato do Brasil. Está em catálogo ainda. A Companhia das Letras reeditou. E o subtítulo é o que nos interessa aqui. É um estudo sobre a tristeza brasileira. É uma maravilha porque ele conclui que, herdando com uma herança lusitana, o português melancólico, o português nostálgico, o português saudoso, o português do fado, lembrando que o fado é o blues de Portugal, tem a mesma vertente de dor de corno, e tristeza, e barará. Aliás, na minha opinião, o fado deveria ser tão universalmente conhecido como é o blues, é uma forma inacreditável de música e de canção, e é tristeza, e é tristão, e é sombria. Ele conclui nesse livro que o brasileiro é, no fundo, um triste. É incrível que isso tenha sido em 1926, e hoje, de forma alguma, a gente associa o brasileiro à tristeza. Continuamos achando que somos esse povo alegre, carnavalesco e tal. Porém, no seio desse movimento, que é o movimento da Semana de Arte Moderna, e o movimento dos poetas modernistas, e o movimento antropofágico, surge o Mário de Andrade, que, depois de uma viagem para a Amazônia, escreve Macunaíma, o herói sem caráter, que é uma das definições mais inacreditáveis do brasileiro. Inclusive, parece que é um sucesso em Brasília, que vende muito o livro Macunaíma. Em Brasília, em sério, não dos brasilienses, daqueles que chegam, daqueles que vêm aqui, daqueles que se instalam nesse lugar mágico, nesse lugar profético, esse lugar que está profetizado há muito tempo, que ia surgir alguma coisa aqui. Ainda não surgiu outra, mas, quem sabe, algum dia, vale do amanhecer. E aí, é uma outra vertente de um certo humor brasileiro, caóstico, debochado. Mas, quando eu fui convidado para essa conversa, eu, na verdade, eu achei que a gente ia falar um pouco sobre o humor e associei, não sei por que motivo, a imprensa. Então, o que eu preparei um pouquinho mais é sobre o papel do humor na imprensa brasileira. Mas acho que a gente pode refletir sobre isso, porque ele tem o desdobramento mais amplo do humor, na crônica, humor na literatura, humor na imprensa. Uma coisa que também precisa ficar claro, o Brasil não apenas é esse país retrógrado, muitas vezes foi, esse país cruel, muitas vezes foi, esse país violento, onde tem guerras civis em andamento. Morre mais gente no Rio de Janeiro de tiro do que na Síria. A gente liga, a guerra da Síria. A guerra da Síria mata menos gente que no Brasil. Lembra a guerra da Bósnia? Todo mundo assim, olha a guerra da Bósnia, uma guerra em plena Europa. Morre mais gente no Brasil de bala do que morreu na guerra da Bósnia. São números assim, assombrosos. Mas a questão é que não é só isso que o Brasil é. O Brasil também é um país onde a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão demoraram muito tempo para chegar. O Brasil, a liberdade, a imprensa no Brasil, a imprensa era proibida no Brasil até 1808. O que é um escândalo de proporções assim, assintosas. A gente não pode esquecer disso. Eu quero, inclusive, recuar um pouco no tempo. Eu sei que o tema é humor, eu vou tentar chegar lá, mas é que tem um livro meu chamado A Coroa, a Cruz e a Espada da coleção Terra Brasilis. Não estou aqui para fazer propaganda de mim, só da minha peça. Estou aqui para fazer propaganda da minha peça. Aliás, a peça vai ser amanhã, aqui nesse teatro. Chama, não vai cair no Enem. Custa 450 reais o ingresso. E empresas populares... Não, é 50. Mas eu escrevi esse livro. E esse livro trata de um período da história de Portugal que teve grandes reflexos no Brasil e que a absoluta maioria de nós não conhece. Em 1540, pouco antes do governo de Portugal realmente ocupar o Brasil, o Brasil descoberto em 1500, fica praticamente desocupado até 1532. Em 1532, se estabelece uma parceria público-privada, uma PPP, que são as capitanias hereditárias, um negócio caracu. O rei entrou com a cara e os donatários completaram o negócio. Os donatários ganharam, todos eles, propriedades maiores que o reino de Portugal, só que eles eram obrigados a virem para o Brasil e colonizá-las com o seu próprio dinheiro. A minha tese é que, já que o termo é o humor, o rei chamou os donatários e disse, tem uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que tu ganhou um reino para ti, maior que Portugal. A má que tu vai ter que colonizar com o teu dinheiro. A maior parte deles pagou com a vida essa própria história. A história das capitanias hereditárias é trágica. O negócio dá errado. Em 1548, se instala, então, o governo geral. Portugal investe o dinheiro do Tesouro Real pela primeira vez na história, na ocupação do Brasil. Pouco antes disso, estava havendo uma grande mudança em Portugal, que foi a chamada Primavera Renascentista. O rei Dom João III, influenciado por alguns dos seus conselheiros, dentre eles, um extraordinário filósofo e escritor chamado Damião de Góes, que depois seria condenado pela Inquisição e preso, era um discípulo do Erasmo de Roterdã, resolve estabelecer em Portugal escolas renascentistas e um novo modelo filosófico e de educação no reino. Esse projeto é cortado ao meio pela Damares e pelo... Não, é... Pelo... É, Ricardo Vélez. Não, é... Pelo Abraão, caçador de bruxas, aquele que faz conta com... É o ministro Kafta. É. É o processo Kafta. Cara, esse projeto é cortado ao meio com uma brutalidade muito maior do que a desse governo que está aí, até porque, depois chegaremos lá, embora seja o humor, esse governo que está aí foi eleito. É bom deixar bem claro. Esse governo que está aí representa uma facção bem... Uma facção é boa. Desculpe. Representa uma parcela bem grande, ativa, e que existe no Brasil e que sempre existiu. O Brasil sempre teve um lado conservador, sempre teve um lado retrógrado, sempre teve um lado racionário, cada vez mais tem um lado evangélico e esse lado existe e é genuíno. E nós temos que lidar com eles porque eles são um reflexo do que nós somos e do que o Brasil é. E essa história de nós e eles aí, tem um livro, a minha mulher está aqui, trabalha na LPM, o livro Como Funciona o Fascismo, o Fascismo Funciona com essa divisão nós versus eles. Então é bom a gente saber que eles também somos nós, de certa forma. Há um rompimento enorme na trajetória de Portugal porque era uma guerra religiosa. Tinha surgido a reforma protestante, 1517, e de que forma que se deu a reforma luterana? O Lutero conclui que as pessoas tinham que ler a Bíblia e para não ter a intermediação, Deus não tinha que ter intermediários, o Papa e os padres não tinham que ser intermediários entre o fiel e Deus. E a palavra de Deus era a Bíblia. Então ele traduz a Bíblia para o vernáculo, ele traduz a Bíblia para a linguagem de dia de semana, traduz a Bíblia para o alemão, com isso meio que cria a língua alemã, funde a língua alemã num léxico que vai se firmar, traduz ele próprio e imprime a Bíblia. Porque a imprensa golpista tinha sido inventada em 1454 na Alemanha. E a Alemanha percebeu o poder do papel impresso. então o Lutero se torna um panfletário, talvez o maior panfletário da história. Ele cria panfletos e distribui para todo mundo, só que para todo mundo ler as pessoas tinham que saber ler e as pessoas não sabiam ler. Então ele cria uma rede de escolas de educação incrível. Então, como vocês são uma plateia muito esclarecida, eu vou perguntar quantas escolas havia nos Países Baixos em 1549, bando de ignorantes. Quantas? 3 mil escolas em 1549 na Bélgica, na Flandres e na Holanda. Quantas escolas tinham Portugal em 1549? Três! Três! Ou seja, está mil vezes mais. Sabe por quê? Porque quando vem a contrarreforma nos quais a vanguarda do atraso são os jesuítas, eles concluem que você não deve ler. Eles concluem que não tem que ler, deixa que eu leio para ti e te conto. Então os jesuítas tomam o poder em Portugal e proíbem primeiro o estudo do hebraico, depois o estudo do grego, depois o estudo do latim que não fosse ministrado por eles e depois proíbem qualquer escola filosófica que não seja escolástica do São Tomé de Aquino. fazendo o relógio do ensino e do conhecimento retroceder 200 anos. Então enquanto a Europa protestante avança no estudo, na educação e na cultura, Portugal e a Espanha retrocedem, assim, não lê, deixa que eu leio e te conto. Então o Wilson Martins escreveu um livro fantástico que eu recomendo para vocês, se chama História da Inteligência no Brasil, sete volumes, nem sabia que tinha tanta inteligência no Brasil, não sei como é que ele conseguiu fazer, deve ter alguns volumes em branco e nem fala em mim. E aí o, e ele escreve a história da cultura no Brasil nasce sob o ciclo, sob a égide da ignorância. O Portugal exporta para o Brasil a proibição da cultura, a proibição dos livros, era proibido o livro, quer dizer, ainda é, o novo governo já proibiu, ainda não. Era proibido o livro, era proibido ler, era proibido imprimir, era proibido a universidade. É assim que o Brasil cresce e isso se, a primeira universidade no novo mundo é no México e ela é em 1570, a universidade de Lima é de 1574, a primeira universidade brasileira é de 1823. Porra, sabe, é 300 anos de atraso. Não era sobre humor que eu ia falar? Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque é um lugar de merda, não, mas é o seguinte, isso aconteceu. Aí chega o Dom João, vem pro Brasil, em 1808, e mesmo assim ele traz a imprensa régia, ele traz a imprensa oficial, então só poderia ter assim, tipo a Rede Globo, antes, a Rede Globo anterior, porque agora é a Record, a Luciana Rimentes, a SBT, puta que me pariu, e aí o, desculpe o palavrão, ela botou os dedos no ouvido, não pode dizer, puta que pariu, ah, tem uma criança, não pode dizer, puta que pariu, e aí o, fecha os ouvidos, tira as crianças da sala, e aí o, quem é que convidou a criança? E aí, que aliás deve ter achado uma chatice monumental, isso aqui, criança já dormindo, babando, por que que não estava no colégio? Eu achava que a minha aula de história era ruim, isso aqui é muito pior, aí a imprensa vem e a imprensa rege, imprensa rege, aí o primeiro jornal brasileiro, vocês sabem, se chama Correio Brasiliense, só que não é esse, de aqui, com Z, é o Correio Brasiliense publicado em Londres, pelo José Hipólito da Costa, ele faz, o primeiro jornal brasileiro é publicado em Londres, é assim, é muito revelador, e aí, esse jornal não tinha charges, mas logo em seguida surgem, os primeiros jornais brasileiros são de 1815, 12, por aí, e aí sim, começam a ter charges, e aí começam a surgir as primeiras manifestações de deboche, de humor, na imprensa brasileira e na verdade, no Brasil, embora, eu preciso fazer, o meu estilo é parentético, eu abro um colchete, chave, parênteses, travessão, depois, não consigo fechar nenhum deles, é, olha, não, eu estou te pegando levíssimo contigo, eu vou começar a falar do jeito que eu falo, aí, então, você sabe que, é que o primeiro grande autor brasileiro de literatura, é o Gregório de Matos Guerra, um poeta baiano chamado O Boca do Inferno, que era um desbocado, que era um cara que ofendia as autoridades, que era um cara anti-eclesiástico, atacava a igreja, atacava o poder, né, então, tem esse viés, teve isso, mas, não é uma coisa que tenha criado tradição, acho eu, né, e, de qualquer forma, a coisa que eu ia falar era sobre o humor na imprensa, então, não enche o meu saco, aí voltamos ao humor na imprensa, aí, o mais incrível, é que aquela que é considerada a primeira caricatura publicada no Brasil, foi publicada em 1834, pelo um cara chamado Manuel Araújo Porto Alegre, e ela é uma delícia, porque ela debocha da própria imprensa, ela mostra um cara chamado Justiniano de Moraes, que era um jornalista bem conhecido no Rio de Janeiro, de 1834, que tinha sido convidado para assumir o correio oficial, porque, quanto mais oficial e oficialista, mais o Brasil gosta da imprensa bem oficial, o cara foi contratado para assumir o correio oficial, e aí, o Manuel Araújo Porto Alegre, que era inimigo dele, o desenha de joelhos recebendo um saco de dinheiro do imperador, um jornalista comprado, um jornalista venal, então, como? É, redundância, exatamente, é, tu não fica falando aí no meio da, pode falar, estou brincando, até jornalista, garanto, só jornalista pode falar mal de jornalista aqui, que raça horrível, não, não, é horrível, mas, foi na imprensa, e foi no humor da imprensa, que o Brasil encontrou escape, inúmeras vezes, a imprensa, o Morisca brasileiro e as caricaturas brasileiras, foram, nos inúmeros períodos em que o Brasil viveu, com a sua liberdade cerceada, uma das únicas válvulas de escape, e o número de vezes em que a liberdade for cerceada no Brasil é muito maior do que a gente possa imaginar, o Dom Pedro I era jornalista, não sei se vocês sabem, também, ele escrevia, houve uma guerra na imprensa de artigos muito virulentos, muito cruéis mesmo, escritos logo no período que antecedeu e sucedeu a independência, e o Dom Pedro I escreveu muitos desses artigos sob pseudônimos, o diabo coxo, o piolho, não sei o que, e eram artigos violentíssimos, violentíssimos, e havia liberdade de imprensa, incrivelmente até então, mas o que a gente não sabe, e a gente tinha a obrigação de saber isso, a primeira constituição brasileira é de 1824, houve a independência em 1822, 1823 foi o ano da constituinte, primeiro Assembleia Constituinte do Brasil, e em 1824, logo no início, quando a constituição ficou pronta, entregaram para o Dom Pedro, Dom Pedro leu e disse, maravilhosa, só quero fazer uma mudança, a primeira frase, o imperador jura e se compromete a respeitar a constituição se ela for digna dele, aí o José Bonifácio, os caras, Dom Pedro, essa frase, imagina, a frase, anulava a constituição inteira, se ela for digna dele, e ele que decidia se era digno ou não, os caras não, e ele manda invadir a Assembleia Constituinte com soldados, com as baionetas caladas, e a Assembleia destituída, e muitos dos deputados mandados para o exílio, inclusive um dos únicos gênios autenticamente brasileiros, o José Bonifácio, que era um homem incrível, um homem brilhante, que tinha um projeto para o Brasil de abolição da escravidão, de agricultura orgânica, parece assim o atual governo de tão incrível, e era tão a favor das minorias, que era bem dizer uma propaganda do Banco do Brasil, assim, tinha tudo, foi mandado, expulso pelo Dom Pedro I, que daí outorga a Constituição e não promulga, então a primeira Constituição brasileira é outorgada e nasce sob o signo do arbítrio, e a gente não sabe disso, a maior parte de nós não sabe disso, e essa Constituição ela perdura até 1889, quando então tem uma nova Constituinte de 1890, perdão, é, 1890, para vir a Constituição de 1891. Então, mesmo com as restrições dessa Constituição primeira, houve muita liberdade de imprensa no período do Dom Pedro II. O Dom Pedro II foi vítima de uma guerra do ridículo, a qual ele nunca reagiu. O Ângelo Agostini é um dos mais geniais caricaturistas da história do Brasil, um italiano que vem para o Brasil, que cria jornais devastadores contra o Imperador, porque ele era abolicionista, ele era contra a escravidão, ele mostra o Dom Pedro II como um Papai Noel babaca mantido por escravos, como o que de fato era, ataca violentamente o Dom Pedro II, embora tivesse a bancada ruralista do Congresso e a bancada da bala e a bancada evangélica, as três, a serviço do Dom Pedro II, porque às vezes o Dom Pedro II parece um Papai Noel, a nossa tendência é, por um lado, gostar do Dom Pedro II, e o Dom Pedro II tinha um lado legal, mas ele tinha um lado que foi o cara que manteve o Brasil, um país escavocado, foi o cara que destruiu o projeto industrialista do Barão de Mauá, e tudo graças à bancada ruralista do Senado, era uma bancada ruralista igual a de hoje, agronegócio, só que o agronegócio era o pó preto que vicia o café e o pó branco que vicia o açúcar, e aí, dos quais, duas drogas que o Brasil exportou para o mundo inteiro, drogas legais, mas drogas e drogas bem, o açúcar, então, olha, a gente cheirar a unha, adoçar, bom, não sei, porque é um pó bem maléfico, esse pó branco que adoça o café, e isso foi se mantendo até que o Dom Pedro é derrubado por um golpe militar, a gente também não tem a plena consciência de que é um golpe militar, todas as vezes que uma guarnição militar sai do quartel para derrubar um governo constitucional, só tem um nome, golpe militar, você pode chamar de Proclamação da República, pode chamar de Revolução de 30, ou pode chamar de Redentora, e 55 anos depois você pode dizer que não houve golpe, mas contra os fatos não dá para brigar, não tem como matar os fatos, não tem como encher os fatos de bala, eles existiram e eles são assim, então houve um golpe militar em 1889, no qual a imprensa e o deboche e o assédio moral ao imperador por via de caricaturas que debochavam dele fez parte do processo de derrubada, só que quando esse golpe se dá, um dos primeiros decretos do governo republicano é o chamado decreto Rolha, proibindo a imprensa, censurando a imprensa, é incrível, a imprensa tinha ajudado, um dos principais artífices do golpe foi o Quintino Bocaiúva, diretor de redação do jornal O País, ele era o diretor de redação total e era o jornal golpista, você pode ser a favor da república, você pode achar que a república é o máximo, que a monarquia já era, mas era uma articulação golpista para derrubar um governo constitucional e derrubou esse governo por via armada e assim que esse governo foi derrubado, o próprio jornal que havia derrubado foi censurado, mas daí essa censura dura, a gente também, na verdade, a gente não sabe chongas, é sobre humor, mas eu vou ter que falar uma coisa aqui porque a gente realmente não sabe, eu conto na peça que eu sei que vocês estão loucos para vir, a história de como foi esse golpe militar de 1889, foi assim, brancaleônico, foi patético, o Deodoro da Fonseca estava com despineia, estava passando mal, ele era monarquista, seis semanas antes do golpe ele disse, os brasileiros estão e estarão muito mal educados para republicanos, ruim com a monarquia, pior sem ela, seis meses depois, seis semanas depois, ele instigado pelo Benjamin Constant e pelo Quintino Bocaiuva, vai com uma guarnição militar e derruba o primeiro ministro, Visconde do Ouro Preto, não o imperador, quando um cadete grita viva a república, ele dá um tapa na cara do cadete e diz, o imperador é meu amigo, devo-lhe favores, aí volta para casa, está passando mal, os caras mentem para ele que o imperador botou o maior inimigo dele no lugar desse Visconde, do Ouro Preto, que ele tinha derrubado, de manhã, ele derrubou o cara às sete da manhã, às seis da tarde foram dar essa notícia mentirosa para ele, e sabe o que ele disse? Digam ao povo que a república está feita, é assim que a república foi proclamada no Brasil, porque o povo são vocês, eles mandam dizer para o povo, e como é que o povo se comportou em meio a isso? Bestializado, vocês já devem ter ouvido falar na famosa frase de um jornalista, Aristides Lobo, que depois faria parte do Ministério Republicano, que disse, o povo assistiu a tudo bestializado, sem alcançar o que significava, que nem aquela pobre menina que já foi embora e que não estava alcançando o que significava, também o pai responsável trouxe a criança, traduzão, só que mesmo assim a república não foi proclamada, porque daí teve a constituinte de 1890, onde eles ficaram uma semana discutindo se Brasil, a primeira semana eles ficaram discutindo se Brasil era com S ou com Z, e feitos uns idiotas decidiram que era com S, Brasil é com Z, porra! A palavra Brasil é com Z, e eu disse Brasil porque é ela, bom, não vou entrar nesse papo, porque Brasil tem uma origem misteriosa, ninguém sabe o que quer dizer Brasil mesmo, é uma palavra altosonante, misteriosa, repleta de significados, tem mais de 20 explicações para o étnimo Brasil, não vem de pau o Brasil, sabe? E é com Z, porra! Tanto é que o Correio Brasiliense se chama Correio Brasiliense, com Z, porque era com Z, e eles decidem, depois de uma semana discutindo que era com S, e aí, quando eles terminam a Constituição, fica escrito o seguinte, a República está proclamada provisoriamente, será convocado um plebiscito popular para decidir se vocês, o povo, querem monarquia ou república, e como o Brasil sempre cumpre a lei, esse plebiscito foi convocado 104 anos depois, em 1993, portanto, durante 104 anos, esta bosta de país foi provisório, estamos em obras, só vocês dizem, sim, estamos, só que as obras são superfaturadas, então, pô, que país engraçado, vamos rir, 104 anos de país provisório, só que daí o seguinte, ainda não terminou a piada, porque daí o Deodoro renuncia, acusado de corrupção, e aí ele sabia, a Constituição dizia que se o presidente renunciasse antes de completado a primeira metade do mandato, metade do mandato, novas eleições deveriam ser convocadas, e ele odiava o Floriano, porque o Floriano era da outra chapa, foi igualzinho o Jango e Jânio, sabe, a primeira chapa era Deodoro da Fonseca com o almirante Eduardo Valdenvoch como vice, e a outra chapa era o Prudente de Moraes, presidente civil, e o vice Deodoro, Floriano, ganhou o Deodoro e o Floriano, assim, Grenal, entendeu, ganhei eu e o D'Alessandro, aquela coisa repugnante lá, entendeu, não dava, é óbvio que ganhou o Grêmio e o Inter, e agora governem juntos, não, Fla-Flu, como assim, eles se odiavam, se odiavam, assim, eles não podiam olhar para a cara um do outro, aí, o Deodoro renuncia, só, fecha o Congresso, fecha o Congresso e renuncia, porque sabia que novas eleições deveriam ser convocadas, e aí o Floriano assume e fica como vice, só que inconstitucional e mergulha o Brasil na sua primeira ditadura republicana, é o tal Marechal de Ferro, sabe, duas guerras horrorosas estouram no Brasil, que é a revolta da Armada e a Revolução Federalista de 1893, no Rio Grande do Sul, aquela guerra de degola, sabe, Maragato contra Chimango, tal, cara, horrível, horrível, um país horrível, e aí, vou abrir um parênteses, vou dar um salto, como está falando sobre o humor, como está bem humorado, não, mas vou dar um salto, porque as neguinhas chegam e dizem assim, ah, as eleições mais polarizadas da história do Brasil, 2018, o Messias, esse aí, e o Haddad, cara, já teve duas eleições antes muito mais polarizadas, a luta da pena contra a espada, em 1910, Rui Barbosa era a pena e o Marechal Hermes da Fonseca era a espada, quem vocês acham que ganhou? Pô, ganhou a espada, incrível, não é? E o Rui Barbosa era considerado a maior mentalidade da nação, tinha uma biblioteca maior que é do Delfim Neto sem ter roubado, tinha 30 mil livros, o Rui Barbosa, parece que não tinha lido nenhumas, não, tinha lido todos, isso é que é o pior, era um malo o Rui Barbosa, na verdade, sério, sabe aquela história Águia de Haia, vocês já ouviram falar, porque ele discursou lá em Haia depois da Primeira Guerra e aí no Brasil disseram assim, é um gênio, Águia de Haia, eu li três relatos de dois alemães e de um francês dizendo, cara, o cara é um tédio, o cara é um prolixo, o cara falou mais que o Chaves, mais que, por que não te calas? diziam para o cara, ele continuava falando, mais que o Fidel, falou oito horas, todo mundo falou, mais que o Eduardo Bueno, se aproveitava menos ainda do que dele, mas era o cara que representava a cultura, que representava a inteligência e o outro representava as armas o tal Marechal Hermes, que era chamado um homem de completa nulidade mental, e aí, inclusive, ele está muito abalado porque ele era considerado, por aqueles que entendem e pesquisam, o presidente mais burro da história do Brasil e acaba de cair para vice, medalha de prata, tiraram o ouro dele, cara, é o VAR, olharam pelo VAR e disseram, não, 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 esse aqui é mais que tu, e foi uma eleição horrorosa, horrorosa, e teve outro desdobramento nessa eleição que o chefe, sabe, a gente não saber quem foi o tal senador Pinheiro Machado, os gaúchos até sabem um pouco mais, porque ele era gaúcho, mas ele foi, ele era o chefe da comissão apuradora de votos do Senado, que cargo maravilhoso, não sei por que não me dão esse cargo, ele que decidia, depois das contagens, para presidente, para senador, quantos votos tinham sido, sabe como é que ele anunciou a vitória do Hermes da Fonseca, juro por Deus, eu vou inventar o primeiro número, eu vou inventar, embora a primeira casa esteja correta, ele disse assim, Rui Barbosa, ele foi no Jornal Nacional, sentou na bancada, do lado do William Bonner, ele disse, senador, Pena Machado, por favor, anuncie o resultado, ele disse, Rui Barbosa, 273 mil, essa parte é verdade, agora eu vou inventar, 628,6 votos, Hermes da Fonseca, 400 mil votos redondos, não é maravilhoso, 400 mil votos redondos, ganhou, e foi que nem o cara que acertou na cena agora, aqui sozinho, e o cara inicia um período de um governo sombrio, retrógrado, com a imprensa, só que é o seguinte, o governo que veio depois, foi pior, que foi o governo do Arthur Bernardes, que governou o Brasil durante 4 anos sob estado de sítio, 4 anos sob estado de sítio, sabe, e aí também totalmente, a imprensa totalmente censurada, vai fazer piada, vai fazer piada, mas sempre houve os piadistas que conseguiam debochar desse período, e o Brasil muitas vezes encontrou a sua única saída, a sua única válvula de escape no humor, a tradição do humor na imprensa brasileira é enorme, é muito grande, e é muito profícua, tem caras incríveis, e todos esses caricaturistas da Bela Epoca, o Calixto, o Jota Carlos, o Pederneiras, eram caras com traço refinadíssimo, e com piadas muito chiques, muito elegantes, só que daí vem 1930, que é outro golpe militar, todos nós chamamos de Revolução de 30, todo mundo, no colégio da Revolução de 30, cara, foi um golpe, golpe, quando você vê o Oswaldo Aranha, e o Getúlio Vargas, e o Flores da Cunha discutindo, o Getúlio Vargas diz assim, não, eu não sou golpista, eu não vou dar o golpe, eles usam nas suas coisas, o tempo inteiro, o golpe, eles sabiam que era um golpe, eles vão lá e dão o golpe, e aí, claro, chamam de Revolução de 30, e nós até hoje, a Revolução de 30, tu pode ser até a favor da Revolução de 30, teve um lado que teve, houve avanços, houve progressos, embora tenha havido logo em seguida, em 1937, o período mais sombrio da história do Brasil, que é o tal Estado Novo, com muito mais tortura, que em 68, 69, 70, com muito mais repressão, com o tal Filinto Miller, que é um cara que todos nós deveríamos sair daqui, descobrir onde é que é a tumba, e todos lá nós fazemos xixi na tumba dele, se bem que dá para fazer xixi também na tumba, daquele brilhante ustra, não sério, estou falando sério, eu sou adepto de fazer xixi em tumba, xixi eu estou falando por causa da menina ali presente, porque já foi embora, já retiraram a criança para cá, graças a Deus, como eu estou falando sobre o humor, é impressionante, é muito, é, quase, bom, mas o que interessa, é que eu já vou dar um salto enorme, que eu, que quando vem o golpe de 64, o Brasil, em 1969, que é um período muito sombrio, surge o Pasquim, surge o inacreditável Pasquim, com o Milor, aquele gênio, com o Enfio, outro gênio inacreditável, com o Fortuna, com o Nassara, que não era da Limas, que com o Jaguar, e todos esses caras, criticam abertamente, claramente, a primeira desistência, tendo ir embora, ou tem compromisso? Ah, tá, xixi? Ah, tá, pode ir, está meio chato, mas se eu pudesse, também ia, cara, não posso, o contrato diz que eu tenho que ficar aqui, até a meia noite, e vocês também, não sei o que vocês estão rindo, as portas serão fechadas, e aí o, não é, não é, não é, tu acha que eu me, tu acha que eu preciso de ti, e se eu me esquecer, eu invento outra coisa, qual que é? O Pasquinha é inacreditável, e o Ziraldo, e o Ziraldo, tá bom, tu quer acompanhar, e o Ziraldo, todos esses gênios, todos esses gênios, que conseguem, mesmo depois do AI-5, que é o período no qual o Brasil mais se aproxima de 37, 38, conseguem nos fazer rir, conseguem debochar, conseguem refletir, bom, daí, depois da, que o, cara, o Tancredo morre, né, cara, e assume o Sarney, daí não precisa piada, é tipo o governo de agora, né, cara, já é uma piada em si, não dá pra fazer, como é que tu vai fazer piada sobre a posse do Sarney, né, cara, morreu o Tancredo, depois de 20 anos de, 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 de ditadura, o, o Tancredo, vem a, direta, o pessoal da diretas nunca, vence, né, a, a, e aí tem a eleição indireta, o Tancredo assume, e no dia que o filho da puta ia tomar o poder, o divertículo de Meckel, aliás, piada mesmo, lembrei, eu participei de uma entrevista coletiva com o doutor Pinotti, Henrique Walter Pinotti, vocês lembram, né, o divertículo de Meckel, né, e aí eu levantei a mão e disse, doutor Pinotti, olhou pra mim e disse assim, professor doutor, pra mim já é piada o suficiente, mas ele disse uma frase, não pra mim, mas em seguida maravilhosa, uma das melhores frases do humor brasileiro, a cirurgia foi um sucesso, mas o paciente não resistiu, ah, do caralho, né, a culpa é do filho da puta do paciente, né, cara, ele, a cirurgia, ele disse, ele disse, e aí, faleceu o doutor Pinotti, não sei se foi ele que operou assim mesmo, aí assume o Sarney com aquele bigode, é muito difícil fazer piada, né, cara, é muito, daí ele era pra ficar quatro anos, ele fica cinco, lembra? Ele fica cinco, aí, chega uma eleição, e aí eleita o Collor, mas não precisa de humorista esse país, né, cara, não precisa, e aí o cara ainda foi, o assessor dele era o Paulinho Gasolina, o PC Farias, lembra? O apelido dele era Paulinho Gasolina, ele vendia carro usado, ele era ex-seminarista, foi expulso do seminário, virou o vendedor de carro usado, e aí virou o caixa da campanha do cara, não precisa piada, piada é que nem diz o José Simão, é o país da piada pronta, né, cara, a piada já vem, só que daí eu queria chegar aqui pra refletir, porque agora, aí vocês já preparam as perguntas de vocês, porque na verdade vão vir dois temas, os quais eu não tenho exatamente a resposta, e são meio espinhosos, e são quase desagradáveis, mas como o tema era o humor, eu acho que a gente deveria discutir eles, o Milor Fernandes tinha a seguinte frase, imprensa é oposição, o resto é armazém de secos e molhados, então, cara, imprensa, por sua natureza, tem que ser, aspas, do contra, do contra, e aí, e o humor, mais ainda, o humor não pode ter partido, aí em 2001, depois de três derrotas seguidas, o Lula é eleito, o Brasil tinha nessa época, uma geração de incríveis cartunistas, que é o Angeli, o Laerte, o Paulo e o Chico Caruso, caras incríveis, meus amigos, alguns deles, inclusive pessoais, e talento indiscutível, só que daí, cara, o Lula ganha, e o humor vira a favor, outro exemplo, crônica, Luiz Fernando Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo, é um dos mais brilhantes, incríveis cronistas, da história do Brasil, acho que isso é indiscutível, e além de ser cronista, ainda é um super humorista, e cartunista, Família Brasil, As Cobras, desenhos incríveis, um cara que não se calou no regime militar, um cara que pegou pesadamente no pé do FH, debochava muito do FH e tal, aí o Lula ganha, e todos esses caras, que eram lulistas, ou que tinham vínculo com o PT, passam a fazer inacreditavelmente humor a favor, humor a favor não dá, para mim o humor tem que ser contra always, sempre, sabe, e aí agora, esses caras, continuam todos aí, e aí tem um governo, que na verdade é muito difícil, fazer piada desse governo, porque ele já é uma piada em si, né cara, claro que é uma piada trágica, é uma piada lastimável, a mulher sobe na goiabeira, inclusive quando ela falou, que subiu na goiabeira, para tomar uma substância, e daí viu Jesus Cristo, sabe, e disse, pá, minha substância era muito melhor que a tua, porque eu subi na goiabeira, tomei a substância, vi Jesus Cristo, nem ela, mas também vi Cristo, na maomé, Buda, pá, um arco-íris, cores lancinantes, foi incrível, a minha goiabeira, a minha substância era melhor que a dela, e, aliás, eu queria até compartilhar minha substância com ela, e, e, e todas essas outras coisas que aconteceram aí, né, desse desgoverno, cara, desse assim, é patético, né, é constrangedor, não dá nem para fazer piada mesmo, porque se tu faz piada, tá de brincadeira, não, não tá, é verdadeiro, né, e aí a outra coisa, o outro tema, que é meio chato, e pá, 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 são os limites do humor no politicamente correto, né, o politicamente correto chegou, de repente chegou até para ficar, né, tu estava até falando de uns problemas aí, que eu me meti ridículos, né, assim, não creio que seja o caso, nem de discutir isso, a não ser que vocês queiram, uma história lá que num debate esportivo, eu disse para uma mina, ah, vai para a cozinha, não sei o que, não sei o que, e aí fui assim, pá, machista, um milhão de views num site, cara, era uma discussão sobre Grêmio e aquele outro time lá, na minha opinião, Grêmio e aquele outro time, vale qualquer coisa, vale ou não vale? Não? Claro que vale! Tem uma colorada ali, que está sempre contra o que você fala, olha lá, uma colorada. Só bem que isso também, mulher, banho, não, desculpa, mentira, primeiro que além de ser covarde, eu ainda sou um feminista, que ele disse que já pode perguntar para a minha mulher, eu fui mandar, a minha mãe manda em mim, minha mulher manda em mim, todas as mulheres manda em mim, foi a única vez que eu tentei, deu uma merda gigante, ah, vamos acabar com a tua carreira, eu digo, ah, vamos, vamos ter que batalhar, né, bom, e aí depois uma outra, que eu falei do Nordeste, não sei o que, ah, disse que nordestino é uma bosta, se bem que essa eu vou contar, posso contar mesmo? Posso, minha patroa? Não, não posso, mas vou. Não, eu tinha um programa, talvez alguns de vocês tenham visto, chamado Extraordinários, era a Maitê Proença, o Paulo Miklos, o Chico Sá e eu, durante a Copa, pá, 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 era para ser sobre futebol, a gente falava sobre tudo, menos futebol, né, e aí tinha um jogo engraçado, entre o Chico Sá e eu, mas até de parte dele, gaúcho, viado, não sei o que, não sei o que, aquele papo, assim, também, essa do Política, é ridículo, mas eu estou cagando, entendeu, e aí tinha um joguinho de pegação no pé, e aí eu disse para ele, tá, vai lá para o Nordeste, aquela bosta mesmo, cara, o Nordeste é uma bosta, vê, compara o Nordeste com o Rio Grande do Sul, vamos comparar a música, vocês preferem a música nordestina, ou a música gauchesca? Prefere a comida gauchesca, prefere o clima do Rio Grande do Sul, ou o clima do Nordeste? cara, assim, pelo amor de Deus, o Nordeste tem um lado um bilhão de vezes melhor que o Rio Grande do Sul, daí deu uma merda gigante, ele não gosta do Nordeste, é xenófobo, não sei o que, aí uma rádio da Bahia me ligou para me entrevistar ao vivo, Rádio Metrópole, e eu não devia estar falando disso, mas vou falar, agora já comecei, porque eu quero compartilhar com vocês a minha maravilhosa, inteligentíssima e ponderada resposta, o cara me ligou e disse assim, você disse que o Nordeste é uma bosta? disse, disse, e ela, por quê? porque o Nordeste é uma bosta, eu digo, sim cara, o Nordeste é uma bosta, sabe por quê? porque o Brasil é uma bosta, sabe por quê que o Brasil é uma bosta? porque a América Latrina é uma bosta, sabe por quê que a América Latrina é uma bosta? porque o mundo é uma bosta, sabe por quê que o mundo é uma bosta? porque o ser humano é uma bosta, é uma experiência que deu errado, é um experimento que tem que começar de novo, entendeu? também o cara resolveu fazer no sexto dia, ele fez o mundo, estava esgotado quando chegou a hora de fazer o ser humano, já tinha feito as montanhas já tinha feito a terra plana linda, maravilhosa, imagina para aplanar aquilo ali, porque ela era originalmente redonda, mas daí ele fez assim, ela ficou plana deu um trabalho do cacete e aí botar o Brasil acima de tudo, mais trabalho ainda aí, porra aí, porra, trabalheira daí teve que fazer o homem, e ainda o homem se ainda fosse a mulher tirou a costela, fez a mulher depois ainda, quer dizer, porra só podia dar no que deu aí tá por que eu falei tudo isso? não devia ter falado nada disso o fato é que tem a tal limites do politicamente correto e aí será que eu falo desse cara? não vou falar dele acabou o tempo, graças a Deus até logo, pessoal, foi ótimo, obrigado não, o que eu ia falar desse, que eu acho ele desprezível, eu particularmente acho desprezível o tal Danilo Gentili né, porque se ele não fosse desprezível ele não ia manter lá tocando na banda dele o tal Roger aquele né, cara que, pô, porque eu até gostava do tal Roger mas o cara foi autor daquela frase chegou pro Marcelo Rubenspaiva numa discussão no Twitter, ele disse assim o Marcelo, ah, meu pai foi morto o Rubenspaiva, né daí ele disse, o Roger respondeu meu pai não foi morto porque não fez merda durante a ditadura militar quer dizer, porra, né, cara assim, espancamento em praça pública eu sou a favor do pacifismo bélico o pacifismo bélico consiste em tu comprar um taco de beisebol e andar com um taco de beisebol e quando as pessoas dizem isso e depois diz viu como eu tinha razão? no meu caso eu posso fazer isso sempre porque eu sempre tenho razão incrível né, Paula minha mulher tá ali olha, eu sou obrigada a interromper você não vai parar de falar e vocês não vão não, mas vai acabar agora com o taco de beisebol nela e daí eu continuo não, então só que eu queria colocar isso o tal Danilo Gentili existe é um humorista e é o seguinte eu não sou afim de censurar não sou eu que vou censurar o Danilo Gentili entendeu, agora só pra encerrar mesmo a questão do politicamente correto ela se reflete também nos meus queridos amigos do Caceta e Planeta né o Caceta e Planeta perdeu um monte de espaço com o advento do politicamente correto agora vê as contribuições inacreditáveis que o Caceta e Planeta deu vou encerrar mesmo muitas vezes no auge lá do sucesso dos meus livros eu escrevi meu primeiro livro em 99 e aí em 2000 2001 descobrindo o Brasil caros livros venderam lá um milhão de exemplares então dei muita palestra muito debate e aí uns caras levantavam qual os seus historiadores favoritos e eu perguntava contemporâneos sim eu dizia o Caceta e Planeta como assim porque o Caceta e Planeta escreveu a seguinte frase deputados comprados vieram com defeito né essa eu vou contar não interessa depois eu respondo tudo bem rapidinho que é o seguinte o sketch era o seguinte lembra do sketch o sketch é o seguinte é o Bussunda levando o Marcelo Madureira o Marcelo Madureira é o deputado comprado e o Bussunda vai reclamar não o Hélio Della Penha comprou o deputado e está levando o Marcelo Madureira para reclamar no Procon chega lá é o Bussunda que está no Procon carimbando umas coisas e ele vai falar cala a boca aí ele carimba mil coisas e aí o Bussunda pergunta o que que é ele diz eu comprei esse deputado veio com defeito de onde é que é esse deputado do Acre lembra o tal Ronivon do Acre esse deputado do Acre não vem com garantia por que não comprou um deputado de São Paulo um deputado de São Paulo é caríssimo não tem os custos olhos da cara não deputado do Acre tem onde descartar não tem que levar para casa e o cara vai embora com o deputado do Acre cara para mim a questão da reeleição do FH foi resumida ali foi resumida num sketch que nem esse e aí cara são caras que por causa também do politicamente correto barará tiveram que recuar é o caso recuar é cara eu sou feminista eu sou a favor do movimento negro de verdade de verdade até de maconheira eu sou a favor tu acredito é de alguns né os do Uruguai é inclusive eu quero dizer para vocês que eu moro do lado do Uruguai e tenho ido toda semana lá fazer aborto e não aguento mais fazer aborto cara aliás tem aquela frase maravilhosa você é contra o aborto tudo bem não faz um não é boa era para rir mais enfim agora eu respondo tudo ele na verdade estragou a pergunta que eu ia fazer para ele porque eu tinha comentado que ao dizer ao divulgar o evento nas redes sociais eu falei assim gente vai ser imperdível com o hilário inteligentíssimo peninha e para a minha surpresa que eu não ouvia há 12 anos as pessoas disseram assim mas esse cara é racista é um reaça ele tratou mal uma repórter do do da rádio mas disseram que era colorada pelo menos e não gosta de nordestinos aí teve um perfil conhecido que eu não vou dizer quem é que mandou uma mensagem dias dias eu te pago mandou uma mensagem para mim e falou assim não me decepcione esse cara é horrível então manda ele para a puta que eu pariu manda ele tomar no olho do cu dele e aí e aí eu ia perguntar para ele exatamente isso se ele tem hoje que ter papas na língua na hora de falar porque o peninha sempre foi um cara que fez o que pensa olha eu deveria ter mas como eu sempre fumo um antes não brincadeira não eu deveria ter mas eu não o politicamente correto estragou teu senso de humor não 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 é que o meu senso de humor sempre foi meio idiota vamos falar sério eu tenho assim meu apelido é peninha esse apelido de início eu fui contra o apelido mas é um apelido que me protege muito falando sério porque neguinho diz assim ah você falou digo não 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 peninha falou eu tenho a seguinte frase verdadeira eu sou que nem bicheiro eu só valho o que está no papel sabe eu só assumo o que eu escrevo juro eu só assumo o que eu escrevo o anti-fhc eu escrevi o anti-fhc não esqueçam o que eu escrevi eu escrevi 33 livros os meus livros são dignos decentes transcendentes apontam sugestões caminhos para o Brasil sério de verdade sem pretensão distribuem conhecimento de uma forma mais agradável quem leu sabe é ou não é quem é que leu aí quem é que leu aí é ou não é é né então e de boa me sacrifico por isso sabe porque eu segui neguinho diz assim ai como o seu texto é fácil é fácil porque é difícil para caralho escrever um texto fácil porque às vezes eu respeito muito a obra de muitos historiadores muitos muitos Merdeu Priori Ronaldo Vanfas João Cabral Evaldo Cabral de Mello que é irmão do João Cabral Ronaldo Vanfas o Alberto Costa e Silva o Brasil tem uma grande produção historiográfica mas há alguns historiadores que quando você os lê você tem a sensação que é o seguinte que ele pensou assim eu sofri tanto para saber isso que agora o cara que lê vai sofrer também não pensa que vai ser fácil já eu vejo o meu leitor aspas como o meu cliente entendeu daí sabe aquela coisa repugnante de gente de marketing de encantar o cliente quando alguém vem assim vamos encantar o cliente eu odeio essa frase mas é o que eu tento fazer eu tento encantar o meu cliente eu tento transmitir então eu assumo muito mais o que eu escrevo do que eu digo porque como vocês já tiveram uma amostra aqui também eu digo muita merda mas eu não vou deixar de dizer merda e como eu te disse eu tenho uma vocação suicida kamikaze e é o seguinte esses aí que dizem isso nas redes eles não vêm para o debate eles não vêm para o debate porque é o seguinte debater comigo eu só tenho medo daquela mina lá sem ser aquela mina lá eu debato com qualquer um eu acredito que seja aquele pai que saiu aqui ele pergunta minha filha te acha chato e prefere a Peppa Pig ela tem seis anos a Peppa Pig e a pergunta é qual o papel da imprensa na era da fake news cara que loucura quem diria que a gente ia ter que passar a vida inteira defendendo até o globo defendendo a veja defendendo cara assim a chegada da fake news é um dos fenômenos a chegada dessas redes sociais é aquilo que disse o Humberto Eco as redes sociais deram vozes aos imbecis os imbecis não só falam como gritam eu posso ser aparentemente um imbecil mas pelo menos sou um imbecil letrado eu li 3 mil livros então pelo menos sou um imbecil com certo lastro esses imbecis que esbravejam que vomitam pela boca e que agora ainda tem um guru e pior é que é um guru letrado o guru escatológico o cara mata o urso puta que pariu ele caçou o urso ou não lava o meu caralho foi por causa do nome dele que o Bolsonaro disse é preciso lavar o caralho foi para defender o guru dele não cara é o seguinte esse governo é tão inacreditável que de repente a gente está torcendo para general né cara dá-lhe general Mourão dá-lhe general né é ou não é pelo amor de Deus não é o seguinte a gente passou 20 anos com general agora que ele nos rebaixar capitão pelo amor de Deus e reformado alguém aqui já fez reforma já né deu certo reforma nunca dá certo o cara além de capitão é reformado cara pelo amor de Deus não era deformado tá então sem imprensa é sabe aquela frase só que deu a frase do do Deodoro da Fonseca né ruim com a monarquia pior sem ela ruim com a imprensa muito pior sem ela né cara a gente cara todos nós aqui presentes a gente vai ter até que assinar jornal daqui a pouco cara porque se os jornais fecharem se os jornais recuarem vai ser muito pior cara se as pessoas se informarem pelo fake book fuck book e twitter né cara a gente está arruinado arruinado e garanto que nenhum de vocês assina jornal aqui né tem uma pergunta aqui de uma jornalista ah não de jornalista não responde dizendo jornalismo em crise todo mundo procurando o plano B como você saiu da redação para o mundo literário e agora ele é ator hein gente a peça que custa quanto é 450 reais sim e faço strip também é ah o strip tem sido um sucesso não é bem é é é não eu que é cheque sem fundo também sim direto aceitamos e vale transporte estica e refeição também o não cara para mim foi uma transição natural sabe eu sempre amei história eu sempre vivi história eu sempre fui traumatizado com o jeito que a história era ensinada no colégio e eu disse não não é possível cara eu vou escrever uma história com um viés jornalístico então meus livros eles têm boa parte dos méritos que o bom jornalismo tem que é um texto fluente com lead com papapá com uma história encadeada que tenta captar a imaginação e a atenção do leitor e tem muitos quase todos os defeitos que o texto jornalístico tem simplificações generalizações pano rápido entendeu só que o mérito espero eu dos meus livros é que ao terminar eles dizem ó vai ler tá aqui a bibliografia né então eu fiz essa transição foi natural eu também tenho muito talento né muito então foi fácil ou você olhou os 500 anos do descobrimento e falou aí que eu vou ganhar uma graninha sim na verdade é o seguinte eu odeio livro história e o Brasil só gosto de dinheiro e aí eu fiz isso tudo pensando no dinheiro sinceridade ganha ponto pessoal ó tem uma nova geração aí que não conhece o personagem então explica aí por que Peninha pô é cara as pessoas não conhecem nem o Peninha né o Peninha é aquele pato maluco lá do pato do primo do pato Donald né que era jornalista trabalhava no jornal A Patada né cujo dono era o tio Patinhas daí eu entrei na Zero Hora de Porto Alegre o dono era o tio Patinhas Maurício Sirotsky né pode fazer piada de judeu e um pão duro né e eu era eles acharam que eu era louco não sei porquê porque cara tenho 60 anos magro né é dá pra me imaginar com 17 né não era muito mais rápido muito mais louco muito mais aí os caras não Peninha e aí eu relutei contra o apelido e aí pegou se eu tivesse ficado zen não tinha virado Peninha mas é isso que eu te falei eu depois eu fui ler a história do verdadeiro Peninha porque o universo Disney é muito careta né tem até rato né pelo amor de Deus né no meu tempo rato queria dizer outra coisa até e aliás ele é policial mesmo aquele rato né o Mickey e blá 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 é um universo muito careta o único doidão do universo Disney é o Peninha e aí eu li a história do criador do Peninha e ele diz criei o Peninha juro por Deus tá na Wikipedia em inglês criei o Peninha em homenagem a geração Beat a geração do Jacky Rock que ele era um pós-ripe tudo a ver com você que traduziu o On the Road e eu que traduzi o On the Road o livro Pé na Estrada do Jacky Rock que é o livro que é o marco dessa geração Beatnik e o Peninha é fruto disso daí naquele dia eu digo Peninha pra sempre aliás posso me exibir aquela do Bob Dylan deixa eu contar então eu conheci o Bob Dylan o cantor que é impossível conhecer né e aí ele ficou sabendo que o meu apelido era por favor se preparem para isso silêncio atenção tem o rufar de tambores Newton a mina da libra desistiu desmaiou fugiu ah mas que covarde cansou deu um nó nos dedos eu peguei levíssimo aí eu sério a história é verdadeira eu conheci o prêmio Nobel o Bob Dylan é o único ser humano que ganhou o Grammy muita gente já ganhou o Grammy ganhou o Oscar muita gente já ganhou o Oscar ganhou o prêmio Pulitzer muita gente já ganhou o prêmio Pulitzer e ganhou o Nobel ninguém que ganha o Oscar ganha o Nobel ninguém que ganha o Nobel ganha o Grammy ninguém que ganha o Pulitzer ele ganhou os quatro então uma salva de palmas para o Bob Dylan e aí ele ficou sabendo que o meu apelido era Little Feather né peninha e daí ele disse cara é um apelido muito legal para você e eu por quê ele disse porque é uma pena ela escreve ela voa e ela faz cócegas it writes it flies it tickles ele disse poeta é demais é lindo na verdade o peninha eu acho que influenciou metade da geração dos anos 70 ser jornalista né eu acho a patada eu acho que foi a primeira redação de todo mundo é queria trabalhar nunca encontrei uma tão boa quanto a patada tendo em vista o famoso lema do escritor Gil Vicente pudendo castigar Timores é verdade de Plauto qual seria o papel do humor e dos humoristas na atual conjuntura do Brasil cara é ridendo eu ia falar a única coisa a única coisa que eu ia falar a única coisa que eu ia falar que se aproveitasse eu acabei não falando vou falar agora o fato do brasileiro rir de si próprio o fato do brasileiro ter um viés engraçado porque tem né eu falei que o Brasil não é engraçado na minha opinião o Brasil não é engraçado sabe a gente tem uma visão distorcida do Brasil o Brasil não é um país engraçado o Brasil é um país exclusivista o Brasil é um país com distribuição de renda devastadora o Brasil é um país com índices de educação lá embaixo o Brasil não é bem o que a gente pensa o Brasil não é engraçado mas o brasileiro é engraçado e o brasileiro faz piada de si e do Brasil rir de si e rir do seu próprio país na minha opinião é um mérito e um avanço mas só que no caso do brasileiro isso parece significar um salvo conduto um passaporte para não corrigir os seus erros olha eu sou capaz de debochar de mim mesmo eu sou capaz de rir do meu próprio país e rir das próprias cagadas brasileiras parece significar em outra vertente que eu não preciso corrigi-las cara um país é feito pelo seu povo nós somos agentes históricos quem constrói o Brasil somos nós quando a gente diz assim olha que coisa horrível o nosso congresso lembra quando teve aquela votação da Dilma a derrubada da Dilma na câmara que nenhum de nós nunca tinha visto a cara daquelas pessoas aparecendo aquelas pessoas horrorosas repugnantes pela minha mãe pelo meu filho pelo não sei o que pelo coronel brilhante era uma pessoa feia horrível ruim mas eles são a nossa cara e o Brasil vive plenitude democrática há 25 anos mais vai fazer 30 anos de democracia a democracia brasileira passou por grandes testes a eleição do Lula em 2001 sem nenhum rumor golpista foi uma eleição plena e limpa foi um teste que a democracia brasileira passou a derrubada da Dilma espúria ou não espúria golpe ou não golpe foi um teste da democracia e o Brasil passou a eleição desse cidadão aí se é que se pode chamá-lo assim é um teste que o Brasil também passou então a democracia brasileira sim continua e permanece sólida e esses caras foram eleitos e eles somos nós a gente dizia a culpa é deles a culpa é deles quantos de nós dizemos que a culpa é deles a culpa é deles políticos a roubalheira é deles nós somos omissos ou coniventes a culpa é nossa nós somos agentes históricos um povo constrói o seu país cada país tem o governo que merece o congresso que merece cada país tem o destino que merece porque o destino de um país é construído pelo seu povo e daí tem aquela velha história povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la povo que não sabe de onde veio não sabe para onde vai povo sem educação está fudido então pausa obrigado obrigado então o papel do humor nesse momento o papel do humor é um papel fragilizado sério porque em primeiro lugar sério não é piada agora esse governo parece uma piada antes fosse porque não é uma piada se for uma piada é uma piada trágica mas tem um lado que parece não parece uma piada esse Olavo de caralho não é uma piada essa Damares não é uma piada claro que não é porque é autêntico mas parecem aí o humorista deve dizer assim meu Deus e daí o seguinte embora tenha servido de válvula de escape nos períodos de repressão o humor ele não pode servir para salvo conduto de que rindo está tudo bem não cara não não está tudo bem o Brasil o Brasil ainda é muito ruim o Brasil ainda é muito ruim a gente tem que trabalhar muito e depende de todos nós e juntos e de verdade não é papo de autoajuda eu vou nesse circuito de palestra esses Leandro Karnal esses não sei o que esses caras aí tudo autoajuda e tudo sabe para fazer as pessoas se sentirem inteligentes eu estou aqui para fazer vocês se sentirem burros que é o que vocês são mesmo tem uma série de perguntas aqui que são mais ou menos um pouco do mesmo sobre esse revisionismo histórico da direita o que você acha do revisionismo histórico do grupo Brasil Paralelo e do Leandro Narloque o que você acha de livros de história mais sensacionalistas como história politicamente incorreta do Brasil e aí qual o maior desafio do historiador hoje na sala de aula com projetos como escola sem partido boa cara pessoas inteligentes onde estão as pessoas inteligentes acabou de chamar as pessoas de burras ai que eu sou assim uma metamorfose ambulante eu mudo de opinião muito rapidamente ótimas perguntas pode vomitar antes de responder eu tive o desprazer de conhecer ambos tanto o Brasil Paralelo quanto o Leandro Narloque o que eu disse para eles vou repetir para vocês não é que eu tenho que fazer eu tenho que fazer um recuo antes de responder eu gostaria é um assunto desagradável é um assunto desagradável e talvez até alguns de vocês ainda mais essa socialista morena que depois vai dizer que eu sou de direita não sei o que a minha resposta quando dizem que eu sou de direita eu digo pô 22 LSD depois eu sou de direita não dá aliás recomendo é uma substância melhor que a substância aquela que a fulana tomou na goiabeira aliás chá de goiabeira também recomendo mas não trepado na goiabeira e nem trepar na goiabeira mas sério é que é uma coisa que eu preciso falar eu estava uma vez dando fazendo um programa com o Pedro Bial sobre história do Brasil que foi ao ar no Fantástico chamada muita história numa pequena escola de Lagoa Santa no interior de Minas Gerais esse programa era sobre a pré-história do Brasil foi lá que foi descoberta a Luzia que a gente conseguiu queimar a gente conseguiu queimar quem queimou Luzias fomos nós fomos nós falando sério aquele museu e aí é o seguinte da tal dona Lili Safra eu não vou mais naquele teatro ela perdeu essa parte chegou uma criança chegou não está fugindo com toda razão estava fazendo um programa sobre a pré-história brasileira numa pequena cidade do interior de Minas Gerais Lagoa Santa eu juro por Deus que eu vou não que eu acredite em Deus mas eu juro que eu vi isso o Bial estava lá se exibindo entrevistando o professor e eu estava eu sempre sou um cara moderado mas retraído com dificuldade estava sentadinho na sala de aula não que o Bial tenha alguma coisa para me ensinar e aí eu olho para o livro eu olho para o livro do aluno de 13 anos do meu lado e tinha uma foto de uma banana você sabe que gaúcho quando vê banana já tem ideia não aí eu olhei aquela banana ali pensei logo no disco do Velvet Underground pensei no Andy Warhol eu digo que legal será que eles estão estudando o Andy Warhol aí eu juro para vocês minha mulher já ouviu essa história 30 vezes a legenda era a seguinte se o Brasil entrar no jogo da globalização produziremos só bananas e não foguetes aí eu digo não eu não vi isso eu sabia que não devia ter fumado de manhã e aí aí eu olhei e digo peguei o livro do guri estava escrito isso aí eu virei a página e tinha uma foto de meia página do Chaves dizendo o herói bolivariano Hugo Chaves tomou o poder contra as elites da Venezuela para estabelecer uma panamérica de Áfricas utópicas não se fizesse isso ainda era bom não essa parte não está uma panamericanismo bababá livre do imperialismo Yankee cara era o livro de curricular era o livro curricular cara é assim é grave é horrível e aí como tudo nessa vida quando tu puxa uma porra para o lado o outro lado vem com tudo a minha tese é que quem elegeu o Bolsonaro além desse bolsão que elegeu foi o próprio PT o PT na minha opinião chamou chamou cara chamou eu sei que talvez não concorda não estou querendo que concordem comigo estou dizendo a minha opinião então porra e aí só que daí é o seguinte eu estudei durante o regime militar daí neguinho diz assim porque daí tem esses caras da escola sem partido quero dizer com isso eu falei isso do PT mas não pensa que eu sou a favor da escola sem partido que eu gostaria de bater neles vou chegar lá no Leandro Marloc do não sei o que do não sei o que juro que não vou me perder a questão é que eu estudei durante o regime militar daí claro não tinha doutrinação naquela época a gente só cobrir daí canta o hino nacional que os caras queriam cantar de novo e aí estudei a transamazônica as 200 milhas era um suplício não conseguiram no colégio onde eu estudava graças ao poder da erva sagrada que entrou um pouco depois não surtiu nenhum efeito aquela dominação deles lá então a história foi super ultramanipulada no governo Vargas em 1937 com aquelas cartilhas o DIP que fazia os manuais escolares depois teve uma certa liberalidade daí teve os livros do governo JK que foram mais arejados daí teve os horríveis livros militares do período militar aí teve o governo petista com uma transformação positiva em muitos aspectos nas universidades ao mesmo tempo o ex-namorado da minha filha o Arthur é um garoto extraordinário que não é de esquerda e estuda mas também não é de direita imagina um cara sabe porque essa porra de esquerda de jeito é foda é um cara esclarecido é um cara que lê Wittgenstein é um cara que lê Schopenhauer é um cara que lê Nietzsche tem 21 anos de idade entrou na filosofia da URGS em Porto Alegre Universidade Federal do Rio Grande do Sul por não ser de esquerda tu acredita os problemas que ele teve então quando a gente quiser e temos que combater esse projeto espúrio desse revisionismo histórico que esse governo com dois ministros da educação repugnantes querem a gente tem que lembrar que o outro lado existiu e existiu mesmo e ainda existe e ainda existe eu fui mais atacado na minha carreira como jornalista pela esquerda do que pela direita sabe eu que fui filiado ao PT eu que que tinha pôster do Che Guevara que tinha fui super atacado sabe eu cheguei na minha primeira reunião no PT com o livro do Jack Eurick os caras disseram não pode ler ele é americano daí eu digo e o Bob D. ele não também não pode ouvir porque é americano tem que ouvir o Gonzaguinha aí pô foda né Taiguara Taiguara é pior é que vai ter bom tentei aí o tá mas daí tá ponto aí o Brasil Paralelo e o Leandro Narlok porque é o seguinte vamos falar sério agora sem piada isso tá gravado né pra mandar pra ele a primeira pergunta que tu tem que fazer pra uma pessoa na vida sempre é a seguinte qual é o time que tu torce aí por exemplo aquela mina ali ela é colorada colorada né cara é um time que eu desprezo mas que existe tem uma trajetória não vou falar sério agora para aí a guarda existe 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 o que que eu vou fazer existe já foi campeão da Libertador aí sabe qual é que time que torce o Nando Patético Paranaense ah não Patético Paranaense não nunca ganhou nada é uma bosta de um time da República de Curitiba é uma merda não pode ainda entrou de verde e amarelo tu lembra quando eles entraram de verde e amarelo eles entraram de verde e amarelo eles entraram de amarelo tá tô brincando pode torcer pro time que quiser tá gravado né manda pra ele o que eles escreveram o Brasil Paralelo e o Leandro Marlock surgiram reagindo a essa coisa banana e bababá só que o que eu disse pra eles é o seguinte o Brasil precisa de direita o Brasil o Brasil teve 500 anos de direita no poder o PT ficou 16 anos no poder foi só ruim não teve nada bom o PT está demonizado o PT horrível não é verdade teve eu não sou petista não sou mesmo mas é o seguinte teve avanços teve avanços teve projetos teve projetos teve uma ideia teve coisas horríveis teve coisas horríveis agora em 500 anos de direita conseguiram fazer o país que a gente quer não conseguiram aí eles em auge petistas resolveram fazer os zumbi tinha escravos aí pra que que vai pra puta que pariu só que o programa de TV o programa de TV não sei se vocês viram o programa de TV é decente eu participei do programa inclusive você foi criticado uma das críticas foi de ter participado mas ela viu o programa ela viu o programa ela viu o que eu falei acho que viu duvido que tenha visto porque eu tenho orgulho de ter participado eu disse tudo que eu queria eu tenho um discurso digno ali o Lira Neto que é meu amigo com quem me dou super bem com quem super respeito o que ele disse é que não disseram pra ele que era o guia politicamente correto por isso que ele saiu porque ele estava brilhante ali não sei se você viu ele chegou a aparecer a Lili Schwartz também que saiu depois em solidariedade o Lira Neto mas eu queria anunciar pra vocês que quem vai apresentar a segunda temporada desse programa sou eu e aí eu quero ver algum filha da puta dizer que o programa é de direita porque é isso que eu vou discutir quais são os limites dessa história do politicamente correto na história e no resto não que eu saiba quais são os limites mas eles vão ser discutidos ali não respondi nada um estudante pergunta se quando você fala que o Brasil é uma bosta essas coisas não acha que narrativas como a sua reforçam estigmas como da síndrome de vira-lata brasileiro não talvez mas é que eu não quis dizer que o Brasil é uma bosta eu disse que o Brasil é uma bosta mas disse que o resto é uma bosta e que a humanidade é uma bosta e aí quando eu falei eu nunca digo que o Brasil é uma bosta o que eu digo é que a gente esquece o lado sombrio do Brasil o Brasil tem um lado sombrio o Brasil tem um lado violento o Brasil tem um lado que não é agradável que não é bonito eu não acho que o Brasil seja uma bosta ao contrário o Brasil é grandioso o Brasil é gigante o Brasil é transcendente o Brasil é uma terra de promissão a palavra Brasil não ia entrar nesse palmo mas agora entrei Brasil vem de High Brazil quem leu o meu livro Viagem do Descobrimento sabe High Brazil quer dizer a terra da bem-aventurança é isso que quer dizer Brasil Brasil é uma palavra profética é uma palavra simbólica é uma palavra que a América se chama América por causa do Brasil e embora a América venha do nome do Américo Vespúcio também é uma palavra altissonante mágica diz a palavra América em qualquer lugar do mundo a América ela ressoa nos ouvidos de qualquer povo da Ásia da Europa de qualquer lugar diz o nome Brasil com todas as merdas que os brasileiros já fizeram no exterior cara uma vez eu encontrei um brasileiro em Frankfurt né eu olhei pro cara e disse assim porra que jaqueta legal ele disse eu coubei de um trouxa alemão de como assim não eu cheguei aqui na Alemanha não tinha onde ficar conheci um alemão ele disse fica lá em casa aí eu fiquei na casa dele jantei barará dormi quando eu acordei tu acredita que o trouxa tinha tido embora me deixou sozinho rodei a jaqueta dele mereceu né cara quantas histórias de brasileiro no exterior vocês conhecem milhares então neguinho assim brasileiro neguinho já foge eu fui pra Europa tá falando igual tá falando igual o Vélez tá falando igual o Vélez o Vélez disse isso disse 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 que os brasileiros são todos enganadores eu me identifico muito com esse homem especialmente porque ele é colombiano vocês sabem só que a minha piada é sobre a Bolívia né a Bolívia é o único país que não tem o produto nacional bruto né é o produto nacional refinado é o o não ele disse isso mas tem um lado que é verdadeiro eu fui lá em 1976 mas aí você reforça a visão que o menino do síndrome de vira lata o brasileiro faz isso só o brasileiro faz isso olha eu fui pra Copa da Rússia só os brasileiros argentinos foram escrotos só os brasileiros argentinos foram escrotos lembra aquela menina buceta rosa buceta rosa não sei o que cara eu fiquei 38 dias na Copa da Rússia as únicas coisas que me envergonharam foi o comportamento da torcida brasileira da Argentina o que a gente pode dizer a favor é que era tudo bolsonarista assim com aquela é verdade tudo rico custa uma fortuna e tudo com aquela camisa cara imagina tu escolher a camisa da CBF pra ter o seu símbolo né cara CBF é nojenta né cara CBF é podre né cara sério CBF é a cara deles olha tem uma pergunta aqui de um historiador na minha opinião a proclamação da república foi um tiro no pé pois ao passar da influência inglesa para a americana tivemos um empobrecimento no nosso desenvolvimento no quesito qualidade qual sua opinião olha é complexo né na verdade embora tenha havido uma influência americana pode ir embora viu pessoal que está chato mas eu no lugar de vocês também iria mas gostaram dessa parte que viram tá voltem amanhã pra peça é a peça é muito melhor é e eu fico pelado no fim é e o não essa mina eu ganhei né patrão totalmente imagina imagina as mãos dela que maravilha imagina o que ela não é capaz de fazer com as mãos e a primeira coisa que eu disse que eu não cheguei é que eu tinha te achado linda foi ou não foi eu estou no quarto 408 ali minha mulher está junto mas ela não dá bola é complexo né na verdade a influência americana no Brasil eu há claro que ela houve depois da república também mas ela é muito maior depois no governo Dutra né e eu não sei cara tu escolher qual é a tua influência na peça eu falo um período grande sobre o Nassau daí eu discuto essa história de você querer escolher trocar de colonizadora posterior posso trocar o português pelo holandês não não pode e se pudesse viu a Holanda colonizou Suriname Java Sumatra maravilha não mas e o francês sim o francês colonizou a Argélia a Tunísia né uma maravilha a Indonésia né partes né pô né como Bélgica e Congo Bélgica colonizou o Congo quer dizer né pô agora a pergunta do nosso historiador é porque com certeza é monarquista eu também sou monarquista preciso dizer pra vocês contanto que o rei seja ó já consegui um voto não se vota em rei ó ela tá assanhada né você falou que os políticos que ela tem a participativa eles pagam nossa tá um monte um monte de perguntas é você falou que o surgimento desses revisionistas históricos é um resultado do PT né mas agora nós estamos tendo censura nas escolas coisa que não houve exato não houve apesar de você dizer que era igual não houve censura no governo do PT o que você acha do colégio militar de Brasília ter censurado as olimpíadas de história por motivos ideológicos ah vergonhoso essas coisas não aconteciam naquela época não é Eduardo não não eu acho que embora tenha havido sério na minha opinião de novo é a minha opinião seríssimos problemas do governo do PT na minha opinião aqueles desvios aconteceram e são indesculpáveis o governo do PT em muitos outros aspectos é infinitamente superior a esses caras tinha um projeto de nação tinha um projeto na universidade acho que esses livros aí dos secundaristas horrorosos acho que houve também certas pressões a determinados alunos nas universidades que também não são boas mas é incomparável com isso aí isso aqui é um retrocesso completo o outro é uma tentativa de construção de um país por um viés que tem uma pegada sempre teve de esquerda que tem os seus defeitos marxismo cultural você acredita nisso? quer? marxismo cultural é isso? olha teve olha lá na URGS parece que tem mesmo né cara que teve sério é as informações que me chegam de lá de pessoas que estudam lá agora se é pra ter um um dos maiores pensadores de direita é da URGS? que é? aquele estava no voo conosco eu pedi pra cuspir nele a minha mulher não deixou é um dos maiores historiadores de direita é da URGS eu acho que quem fez faculdade encontrou professores de direita e de esquerda olha na filosofia pode ser vamos se manifestem vocês e o que vocês estavam contra mim a ideia do professor tem que se manifestar a ideia do professor é ensinar o aluno a pensar ser contra ou ser a favor do pensamento dele ele não pode ser censurado é também acho mas acho não pode ser censurado mas acho que o aluno tem que confrontá-lo pode pode espero espero e sim é é mas mas a gente tinha que tentar se livrar um pouco dela até emendando o que você tem a dizer sobre a paralisação nacional das universidades federais e sobre os cortes na educação pública eu estou surpreso que tenha tido tão pouca mobilização tão pouca greve tão pouco protesto eu acho que é insidioso eu acho que é cruel eu acho que é absurdo eu acho que tem que ter um movimento gigante que não é só das universidades porque ao cortarem essas verbas universidades eles estão atingindo a todos nós eles não estão atingindo só a universidade eles estão atingindo o conhecimento a educação a cultura eu achava sempre achei que uma discussão sobre a lei Rouanet era importante e era um avanço eu acho e sei que houve desvios enormes na lei Rouanet agora a importância da lei Rouanet é gigantesca e aí você porque houve desvios ou problemas da lei Rouanet você vai cortar a lei Rouanet não eles querem cortar a lei Rouanet porque eles são contra o conhecimento eles são contra a cultura eles são contra a educação eles são contra a universidade eles são obscurantistas e mesmo na minha opinião tendo havido algo que não vou chamar de marxismo cultural porque isso é a expressão que eles usam mas que tenha havido e tenho certeza porque eu confio muito por exemplo nesse garoto muito e sei de que forma que alguns historiadores reagiram contra mim especificamente na URGS além de tudo são tudo colorado são mesmo são pior que são sem brincadeira é um problema muitíssimo menor do que o de agora e o problema de agora é um problema de todos nós de todos nós a gente não pode deixar isso acontecer não pode não pode porque eu acho o seguinte eu acho que a gente tem de novo que ter plena consciência de que ele foi eleito e as eleições foram limpas e que ele representa um Brasil que existe é um Brasil que eu particularmente desprezo na verdade abomino minha mulher coitada me assiste vendo ali jornal nacional Globo News cuspindo vômito rolando no chão babando uma baba verde mas eles existem eles existem eles têm direito a voz e têm direito a voto agora eles não têm direito a cortar 30% da verba na universidade a atacar a cultura a pegar e eles não vão fazer isso porque a gente não pode deixar eles fazerem isso não pode não pode e eu acho que essa mobilização aí das universidades tinha que ser imediata estarei lá lá estaremos como estamos de tempo alguém sabe ah eu acho que a gente pode ir até a meia noite né pessoal está tão interessante eu gosto tanto da minha voz tem três perguntas aqui sobre o humor vou juntá-las tá até que ponto tem utilidade pragmática o uso do humor e até que ponto pode desvirtuar a crítica simultaneamente a banalização do objeto da crítica olha pergunta inteligente e aí vem olha ali quem é que soprou essa pergunta humor é é legal mas é o seguinte cara eu acho que o humor bem feito como qualquer coisa bem feita transcende sabe o humor ilumina o humor desperta o humor instiga o bom mesmo agora quem é que é bom é difícil né há momentos em que o humor pode servir para banalização no caso até do próprio politicamente correto né já falei que eu acho do tal Danilo não é esse aí né tá não falo mais nenhum juro nem cocô cocô também não tá certo aí tem a segunda que é humor é confundido com falta de seriedade como tentar passar uma mensagem jornalística séria mantendo o bom humor como um jovem jornalista estudante jornalista fala isso e perguntam também como você vê o caso do Charlie Hebdo quando o humor leva a atos extremos o humor desperta o ódio que perguntas difíceis né o o o o caso do Charlie Hebdo ali é que daí já entra na quase escatologia assim né cara é uma coisa doentia né agora fazer só um o humor o humor deles é doentio não o ataque a eles ah entendi o humor deles até pode ser doentio também mas pelo menos é aquele doentio quase cacetístico planetístico né cara é porra cara sei lá cara é humor né agora só queria lembrar uma coisa pra vocês que é outra coisa que a gente leva muito pouco em consideração esse você disse esquerda e direita sempre é um confronto que existiu é verdade existiu né mas o tal choque de civilizações também né que é entre islã e cristandade né isso ainda está acontecendo ainda existe ainda é grave e o que a gente muitas vezes não leva em consideração é que os cristãos atacaram sempre antes os árabes tinham uma sociedade de uma enorme tolerância uma gigantesca tolerância quando você estuda a ocupação árabe da península ibérica no ano de 711 a nova historiografia portuguesa diz o seguinte é claro é uma piada mas quase eles não invadiram eles entraram lá em missão civilizatória pra ensinar dentre outras coisas os europeus a tomarem banho pena que eles não aprenderam né banho turco aquela sal tudo isso cara o legado quem conhece granada e alhambra né vê o inacreditável legado dessa cultura islâmica né a álgebra o xadrez a irrigação o cavalo árabe a poesia cara assim a arquitetura transcendente cara um dos maiores momentos da história da humanidade é a Andaluzia árabe né quando você estuda a invasão a tomada de Constantinopla em 30 de maio de 1453 quando o sultão Maomé II invade lógico que na hora da invasão é tipo Game of Thrones né sai matando todo mundo mas depois logo reinstala a tolerância né quando você estuda as cruzadas você vê que quem sempre atacou primeiro com intolerância com violência e com sordidez foram os ocidentais foram os europeus foram os cristãos então demorou mil anos mil anos para a Europa tornar o islã intolerante mas conseguiu né fora que quando você estuda daí mais especificamente ainda como é que surgiu o Estado Islâmico como é que surgiu a Al-Qaeda todas surgiram de ações desastradas da CIA dos Estados Unidos parece teoria da conspiração só que é verdade foram eles que armaram os caras né então quando você pega esses caras que hoje tem um comportamento doentio e que são uma ameaça real né cara olha o que aconteceu no Sri Lanka né cara no Ceilão os caras olha o que aconteceu bom se bem que daí teve o outro lado do cara que atacou na Austrália né mas o cara também atacou na Austrália muito em função desses ataques islâmicos né e aí então o Charlie Abdo esses caras que atacaram ali são fruto desse processo de mil anos né e aí são umas pessoas realmente que chegaram no nível de doença muito grave e perturbador mas daí cara assim ó não pode fazer piada do Maomé por um lado se a gente vem por esse politicamente correto não pode fazer piada de mulher não pode fazer piada de negrão não pode fazer piada de judeu tudo bem talvez não possa então daí o seguinte não pode fazer piada do Maomé mas cara eu não vou resistir a fazer piada do Maomé não pode desenhar o Maomé e daí o cara bota uma bomba cara é complicado é difícil mas você falou do caso do Danilo Gentilho Danilo pega uma ordem judicial esfrega dentro da cueca e coloca no vídeo contra uma deputada federal se fosse nos Estados Unidos não ia dar muito certo qual é o limite disso esse é passou claramente do limite absurdamente na minha opinião como eu falei já passou do limite mantendo aquele cara tocando lá do lado dele depois do cara ter dito isso eu acho que ele passa do limite quase que o tempo inteiro eu acho que tem que ter um limite agora não sou eu que vou dar esse limite eu não sei eu não sei dar limite para mim eu não sei dar limite para os outros eu só sei andar com um taco de beisebol se bem que parei eu preciso contar um parênteses a Paula já ouviu é um pequeno parênteses eu sempre quis essa história do taco de beisebol só que daí o meu irmão é um fotógrafo que tem que fazer trabalhos às vezes em lugares bem perigosos então ele tem um segurança que é mais ou menos da altura dessa coisa aqui aí essa segurança estava sentado no pior lugar do mundo que é Balneário Camboriú onde o onde o capitão fez 93% dos votos estava sentado num bar na beira-mar e aí vinha um 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 veinho brasileiro de sei lá segundo ele setenta e poucos anos com um carro e deu uma paradinha assim para olhar o mar com a mulher dele que também setenta e poucos e um carro argentino vinha atrás e não viu parou e bateu aí o argentino desceu e dois argentinos grandes e fortes desceram e começaram a botar o dedo na cara do velho e bababá velho idiota velho imbecil não sei o que e esse meu amigo Paulo já ouviu dez vezes bebendo o quarto chope e olhando os caras daí ele encheu o saco porque era um bullying era uma covardia um absurdo velhinho era assim fraquinho ele desceu e disse para os argentinos chega além de tudo vocês bateram atrás no Brasil quem bate atrás no argentino também é o culpado não enche o saco vamos deixar assim o argentino o que você está pensando o que você está pensando foram no carro e pegaram um taco de beisebol bom foi dar o taco quando ele deu esse cara pegou o taco de beisebol no ar tirou o taco de beisebol deu uma surra nos dois enfiou o taco de beisebol na boca e foi embora aí eu disse por que você me contou essa história porque certamente qualquer pessoa tiraria o taco de beisebol de mim então o meu taco de beisebol acho que vai ter que ser metafórico o meu taco de beisebol ou então contratar ele para andar com o taco de beisebol aqui tem um jornalista que pergunta mulheres e homens podem ser igualmente sagazes na avaliação da feminista Germaine Gria elas apenas não desenvolveram o lado cômico tanto quanto os humoristas homens você acha que tem isso? as mulheres são menos engraçadas que os homens? eu quero dizer que é o seguinte na minha opinião mesmo e quem não concordar pode ir embora todo o poder às mulheres as mulheres são imensamente superiores aos homens muito mais bonitas muito mais interessantes muito mais e tanto é que eu só tenho amiga mulher só me relaciono com mulher e tenho a mim e mais outras que ela não sabe quais são não sério todo o poder às mulheres pelo amor de Deus todo o poder às mulheres uma pergunta com base nos seus estudos da nossa história e esse governo atual é nosso espelho o que somos? olha esse governo atual tem reflete é espelho de um lado brasileiro já falei que existe está presente e vai continuar existindo e que vão acabar elegendo dependendo das coisas um presidente evangélico evangélico tipo o Damares assim se a gente não é não consegue imaginar uma imbecil dessa como presidente eu quase consigo ainda bem que eu moro do lado do Uruguai e vocês não e no Uruguai está liberado para uso recreacional acho que a gente está começando a terminar aqui tá? sim várias desistências já com toda razão então eu vou fazer a última pergunta e com isso a gente encerra como os gringos sempre descobrem mil maravilhas neste país e nós brasileiros só conseguimos enxergar as mil mazelas estamos nos tornando um povo chato? talvez Bolsonaro tenha a ver com isso? ele tem a ver com tudo que é ruim olha só eu falei queria compartilhar mais uma coisa com vocês e juro que é interessante mesmo que a gente também não sabe o movimento da semana de arte moderna que é um movimento que pensou o Brasil e que um dos membros chegou àquela conclusão que o brasileiro é triste retrato do Brasil um ensaio sobre a tristeza brasileira é demais sugiro leiam esse livro esse livro é muito legal se bem que é um livro esse sim é um livro bem para baixo dentro de uma Paulo Prado Paulo Prado o Brasil é uma merda o Brasil não funciona as mazelas do Brasil mas é um lado que sempre existiu só que todos esses caras estavam totalmente voltados para a cultura europeia a Tarsila do Amaral morava lá inclusive a Tarsila do Amaral na casa dela ia o Leger o Brac o Picasso e ela fazia feijoada servia feijoada servia caipirinha alguns dizem que o nome caipirinha vem dela porque ela era caipira ela era do interior de São Paulo e descobriu toda a estética do caipira e se vestia de caipira ela fazia as próprias roupas dela de caipira e ela passou a servir a cachaça e alguns dizem que caipirinha veio dela que o apelido dela era caipirinha aí ela servia feijoada caipirinha cigarro de palha de milho doce de abóbora e cafezinho cheiroso e os gringos foram caras e jacolava a casa dela vivia cheia e as pessoas eram o Blaise Andrade o maior poeta da época francesa era assim era o cara era praticamente um Eduardo Bueno assim de tão o Brac o Leger o Picasso essas pessoas iam tomar comer feijoada na casa dela em Paris sábado é uma coisa incrível e aí todos eles só pensavam no Baudelaire no Rambô na cultura francesa na arte francesa aí eles voltam para o Brasil e convidam o Blaise Andrade para vir ao Brasil o Blaise Andrade vem ao Brasil é um momento que a gente tinha que saber tinha que ler o tempo inteiro o Blaise Andrade chega no Brasil e eles levam ele para Ouro Preto e para Mariana essas cidades que a Vale do Rio Doce se encarregou de destruir e ainda não pagou nem as indenizações e o cara chega em Ouro Preto e Mariana e pira enlouquece o Blaise Andrade com o Brasil assim mas vai a loucura essa história que você falou só o gringo vê mil maravilhas aí a pessoa que faz a pergunta e aí ele olha para os modernistas e diz pelo amor de Deus o que vocês querem com a França aquela chatice aquele lugar cinza chove cara o Brasil é que é o lugar vocês tem que pintar o Brasil escrever sobre o Brasil vocês tem que pensar no Brasil o tempo inteiro e por causa dele que é admoesta sabe admoesta dá um sermão que os modernistas descobrem o Brasil nesse momento através do olhar do Blaise Andrade isso está tudo registrado você sabe o dia a hora o momento os discursos está tudo nos diários da Tarsila os diários do Oswald do Mar de Andrade todos eles que dizem puta que pariu é mesmo agora tem um lado que é mais fácil tu ver o país estrangeiro por outro olhar do que o teu porque ele achava a França uma merda e a França é sensacional maravilhosa o Brasil eu acho o seguinte eu acho que o cenário ou seja o planeta Terra é muito bom o que é ruim é o roteiro e o elenco obrigada a todos e a todas obrigada Eduardo Bueno e agora a Sheila vai fazer o encerramento e tem a peça amanhã e custa só 50 reais e é muito melhor que isso porque eu apareço vestido com várias roupas e depois nu ao final agradecemos imensamente a presença de todas e todos vocês que nos prestigiaram todas essas noites contribuindo para o debate acerca de temas relevantes para a atualidade brasileira agradecemos mais uma vez desejamos uma excelente noite uma ótima semana até a próxima edição do ciclo de conferências Diálogos Contemporâneos Aplausos 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 Aplausos